O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quarta-feira, dia 6, a retomada do julgamento que discute se é crime o porte de drogas para consumo próprio. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reiterou em comunicado sua posição contrária à descriminalização do uso de drogas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de uma palestra no Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo. A repórter Andressa Oliveira esteve no encontro na capital paulista e traz os detalhes. O encontro aconteceu na sede da Associação Comercial na região central de São Paulo. Estavam presentes membros da Associação Comercial, jornalistas e representantes das empresas associadas à ACSP. Mais um dia histórico para esta casa, porque uma das preocupações de todos os investidores e todos os empresários é exatamente conhecer o que está acontecendo na política financeira do país. E nós percebemos hoje, com a vinda do Roberto Campos Neto, que as nossas finanças estão em boas mãos. Basta agora ter um pouco de equilíbrio nos gastos públicos, que não depende dele. E como ele bem disse, dependendo do que ocorrer na política do governo, ele consegue administrar e muito bem. Campos Neto é otimista em relação à situação financeira do país. O Brasil viveu diversas crises, uma crise de balanço, uma crise de inflação muito grande, e aí conseguiu remediar pelo tema da inflação. Depois viveu uma crise externa muito grande, hoje a gente tem uma balança relativamente forte. Então, quando a gente olha os pontos fracos que causaram as crises do passado, a gente tem conseguido endereçar e melhorar esses pontos. Por isso que eu sempre digo que eu sou mais um otimista do que um pessimista. O que a gente precisa hoje é entender que a chave é conseguir fazer essa dinâmica de ter um crescimento equilibrado, de ter um fiscal controlado e de ter um olhar para o social, que você também não pode deixar de olhar, principalmente, no pós-pandemia, toda a cicratriz que aconteceu. A gente hoje está numa dinâmica de curto prazo, onde a gente tenta fazer um fiscal equilibrado e tem que ir um pouco mais pelo lado da receita do que pelo lado do gasto, porque no Brasil é difícil cortar gasto de forma estrutural. Mas eu acho que o importante é que as suas políticas fizeram um crescimento. Então, eu acho que diria que esse é o grande desafio que a gente tem. A gente andou, a gente fez algumas reformas nos últimos anos que têm ajudado, mas essa é uma agenda constante e a gente precisa avançar. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.